Oi pessoal! Bom gente, hoje eu venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Confesso pra vocês, gente, que tava demorando pra mim vir gravar. Eu gravei três vídeos já faz um tempinho e eu terminei de postar eles e agora eu vim com um vídeo novo. A minha vida, gente, tá bem corrida, o meu casamento tá chegando, falta muito pouco tempo e eu não sei. Se você já casou, você imagina como é que eu tô e se você ainda não casou, eu te digo que é uma coisa que, graças a Deus, é uma vez só na vida. E, gente, hoje eu vim falar com vocês um versículo de um livro da Bíblia que se tornou agora o meu preferido. Eu nunca tinha prestado atenção nesse livro, eu nunca tinha parado pra ler esse livro, confesso pra vocês, mas é um livro que eu estou amando, que é Eclesiastes, gente. Esse livro, ele nos passa muita sabedoria, ele nos ensina muita coisa e eu tenho certeza que se você ler ele, você não vai se arrepender e o tanto que você vai aprender com ele tá pra nascer. Então, gente, hoje eu vim aqui falar de um versículo que eu li nele pra vocês e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, como vocês já viram aí no título do vídeo. E o versículo está em Eclesiastes 11, 4. Bom, gente, o versículo em si diz assim, Bom, gente, mas eu vi uma frase sobre esse versículo e a frase é praticamente igual, mas ela faz a gente entender melhor, que diz assim, Bom, gente, o que eu vi com esse versículo? O que esse versículo me ensinou? Que se a gente ficar parado esperando, tanto faz o que, né? Mas aqui diz o vento ou a chuva ou o que for, se a gente ficar parado esperando que algo aconteça, nunca vai acontecer nada, gente. Se a gente ficar parado esperando, ah, eu vou esperar chegar a segunda, porque segunda eu tenho certeza que vai ser mais fácil de eu conseguir aquele emprego, ou eu vou esperar não sei o que, porque vai ser mais fácil. Gente, não é assim que a vida funciona, porque a gente não sabe se segunda vai chegar, a gente não sabe se amanhã vai chegar, então nós temos que fazer hoje. O que dá pra gente fazer, nós temos que fazer hoje. O que esse versículo quis nos dizer é isso, que não adianta a gente ficar parado olhando o vento passar, ou olhando pra gente poder plantar e colher. Nós temos que fazer isso agora, nós temos que plantar agora, nós temos que colher o que a gente planta, porque essa é a lei da semeadura, né? Nós colhemos o que plantamos. Então, o que eu acho que Cristo quer que a gente plante? Ele quer que a gente plante a alegria nas outras pessoas, Ele quer que a gente plante o amor nas outras pessoas, Ele quer que a gente plante vida nas outras pessoas, aquela vida que só Ele pode nos dar, a vida eterna. Então, nós não podemos deixar pra amanhã. Eu conheço muitas pessoas que sentiram no coração delas de falar pra alguém algo que Deus mandou ela falar, e ela não falou, sabe? Ela não falou o que talvez aquela pessoa esteja precisando ouvir. Eu lembro como se fosse hoje, um dia que eu tava no culto, na hora do louvor, e tava tocando um louvor, e naquela hora eu senti no meu coração de dar um abraço numa amiga minha, sabe? Um abraço que, não sei, eu nunca tinha sentido aquela vontade, aquele, sabe? Eu precisava ir dar aquele abraço nela, tava na cara que era o Espírito de Deus me mandando dar aquele abraço nela. Mas eu pensei comigo, Ah, é melhor não, porque... Ah, e se ela acha estranho? E se ela pensa que eu sou uma louca? E eu não fui. E depois, como ela é minha amiga, eu fui perguntar. E realmente ela precisava de um abraço naquele dia, eu me arrependi de não ter ido. Então, eu não plantei o que eu devia plantar naquele dia, sabe? Eu não plantei o que Deus me mandou plantar. Então, gente, nós não podemos esperar pra acontecer algo, pra que a gente faça o que a gente quer, esperar acontecer algo pra que o nosso sonho se realize. Nós temos que correr atrás do nosso sonho, nós precisamos realizar os nossos sonhos. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas, em primeiro lugar, nós temos que entregar a Deus e correr atrás. E não ficar sentado esperando que aquilo venha, esperando que Deus faça a obra, esperando que tudo caia do céu, porque não vai cair. Bom, gente, a mensagem de hoje foi essa, uma mensagem bem rapidinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, eu espero que essa mensagem entre no coração de vocês, eu espero que esse versículo fique guardado no coração de vocês, que não adianta ficar sentado esperando nada, que nada vai cair do céu, e que não existe a hora certa, a hora é agora, sabe? Porque nós não sabemos do dia da manhã. Então, faça o que você que tiver que fazer hoje, não espero amanhã. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem curtir, até porque eu fiz um cenário novo hoje aqui, hein, gente, que eu nunca faço, porque enjoa, né, enjoa, então eu trouxe umas coisinhas pra cá e tirei as que estavam aqui, porque enjoa. Então, deixem curtir pra mim, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no meu canal e comente aqui embaixo o que você achou. Fiquem com Deus e tchau!